Professora, o que aconteceu no Brasil de 2017 pra cá, né, 2016, vamos dizer assim, porque o presidente Trump foi eleito nos Estados Unidos em 2016, quando o Bolsonaro entrou na presidência, o Trump já tinha dois anos de governo, né. Eu observei com muita atenção, desde a eleição do Trump pra frente, o que estava acontecendo nos Estados Unidos e o discurso, e o que envolvia o discurso do presidente dos Estados Unidos naquela época. Lá, o discurso foi tão eficiente quanto aqui, né, no que diz respeito a radicalizar as pessoas. Nessa semana, uma daquelas pessoas que invadiu o Capitólio lá foi condenada a 22 anos de prisão, um das pessoas que fizeram aquela invasão lá. Então, em 2018, o staff do presidente Trump nos Estados Unidos já estava colaborando com uma determinada campanha política no Brasil, né. E aquele discurso que havia sido implantado lá, estava sendo implantado aqui já há algum tempo, né, e foi produzindo todo o resultado que a gente conhece. Mas aqui está ficando claro, ou já ficou claro, tanto na fala da Ava quanto na sua fala, que essa eficiência desse discurso aqui foi, foi assim, surpreendente, porque grande parte da sociedade brasileira não tem essa percepção, né. Aqui eu vejo pessoas falando sobre mérito, é como se, como se, assim, às vezes eu até perco a paciência, mas escuta, deixa eu te falar, como é que é uma pessoa sendo transportada por uma escada rolante na direção certa, né, como é que alguém que está tentando ir no mesmo caminho, numa escada rolante, na direção oposta, está na mesma condição? Ou seja, como é que você pode falar de mérito numa sociedade, onde o cara que vai disputar uma vaga numa universidade pública, paga com o dinheiro da maioria do povo brasileiro, que aqui é a maioria que paga imposto, como é que você pode falar em mérito se um desses concorrentes teve tudo e o outro não teve nada? E aí você vem falar mal das cotas? Ou seja, quando o Estado, né, sei lá, alguém consegue botar o nariz para fora, para dar uma respiradinha, e consegue algum benefício para quem nunca teve nada, a própria sociedade, que também não tem nada, porque eu não estou falando da burguesia, vai contra, ou seja, é a barata a favor do chinelo. É mais ou menos isso. Então, assim, esse caldo, né, que acabou nos dando esse resultado, na religião, especificamente, ele foi muito mais forte. E aí eu queria saber o seguinte, pelas duas, né, tanto do ponto de vista filosófico, quanto do ponto de vista religioso, como é que alguém achou uma interseção entre bolsonarismo e cristianismo? Nem, professor? Ai, ai, nossa, mas é uma interseção, assim, complicada, injusta, só que é possível porque o cristianismo, como outras religiões, né, precisa de um templo, né, as pessoas, poucas pessoas têm uma espiritualidade fora de uma religião, de um templo, é muito raro, porque não faz parte da nossa cultura. Isso é de outra época, são de outros povos, né, então, a gente se dirige a uma religião para ter acesso ao que é espiritual. E é incrível o quanto é, são nas igrejas onde estão, não só nas igrejas evangélicas, católicas, no que é religioso, onde tem liderança religiosa, é ali que estão os manipuladores, é ali que estão as pessoas com transtorno de personalidade, vários tipos de transtorno que precisa ser liderança, né, isso reúne esse tipo de pessoa, né, por isso que quem está ali de um modo alienado vai cair nessa armadilha, né, porque existe uma demanda humana, isso é humano, de uma necessidade de verdade, eu preciso conhecer, eu preciso saber. Isso pode levar a pessoa ao estudo, ao desenvolvimento de uma vida estudiosa, intelectual, de leitor, não estou dizendo intelectual, necessariamente de ir para a universidade. Ou ao fundamentalismo. Ou ao fundamentalismo, ao radicalismo, à tirania. Então, como que Hitler conseguiu tantos adeptos? Como? E lá estavam os religiosos, E lá estavam os religiosos, os cristãos, né? Sim, senhora. Então, não foram pessoas sem nenhuma fé, que desprezavam... Sem nenhum exemplo. Sem nenhum exemplo. Não são pessoas que desprezavam esse aspecto aí da existência, né? E pessoas que estavam num lugar se autodeclarando, né, pessoas do bem, de família, né, o chefe de família, que aí também é a Hannah Arendt, que nos ajuda a pensar a respeito desse fenômeno do totalitarismo que ocorreu lá, mas que, com outros aspectos, interfere em qualquer lugar do mundo, onde as pessoas, com uma necessidade dessa busca pela verdade, mas que, até pelo desprezo, onde eu vou buscar se eu sou a mais desprezada do mundo? por quê? Mulher, negro, periférico, não tem nenhum privilégio. Pobre. É. Não tem nenhum privilégio. Por todas essas instâncias de gênero, de classe e de raça, não tem privilégio. Então, são pessoas que não vão deixar de procurar a verdade, porque é uma demanda do próprio funcionamento da vida, da psique, né, vão buscar isso e vão encontrar exatamente onde a verdade não está. elas vão encontrar na palavra de uma liderança que só por falar, só por discorrer um discurso, vai conseguir adeptos, vai conseguir, então, esse é o problema da adesão, né, de aderir a algo. Se você adere, você não pensou sobre isso, você não estudou isso. o Brasil.